Fala galera, PlayAlpha na hora, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, tropa, hoje eu vou postar o vídeo de mim pra vocês aí do servidor que o Alpha tava jogando e quando o Alpha tava farmando cartão, né tropa? Quando o Alpha chegou na base aqui, eu já tinha visto na rodada de guerra, galera, os Platinovsk conversando e que eu chegando na base, vi aquele espacinho, né, os Platinovsk aqui em volta da base do Alpha porque o Alpha postou um vídeo, né tropa? Tentei esconder aí o máximo possível do servidor e não sei como, realmente não sei como mas os Platinovsk conseguiu descobrir aí qual que era o servidor que o Alpha tava jogando, beleza? Então galera, o servidor aqui eu já tinha até quitado dele, na verdade por causa que o servidor entrou em manutenção, né tropa? E quando voltou em manutenção, o iOS não, é... O iOS não conseguia logar, né tropa? Então ficou mais de 24 horas aí sem poder logar e eu não lembrava quantas horas tinha no gabinete, tropa? Então eu fiquei um dia inteiro sem jogar, a conta do emulador não entra mais na... A conta do emulador não entra mais no servidor padrão Ah tá, o emulador não tinha visto na mão Acho que o baianinho tá fácil com o jogo de jogo bem na hora E o Alpha ficou ali deitadinho no chão, né bem? Dormindo igual um baianinho Então é isso galera, aproveitando aqui, pediram pra tirar a print aqui na base Já em cheiro de construção aqui em volta, ainda bem que o Alpha tá aqui É... A pena que o Alpha não tá aqui no emulador, né tropa? No emulador não dá mais pra jogar, infelizmente Agora na conta do... É aqui no servidor padrão Então é por isso que galera, que eu não podia mais logar aqui na base, beleza? Por isso que eu quitei do servidor, porque eu não sabia mais se a base tava caindo ou se tava entrando em DQ Enfim galera, resumindo, a base não tá entrando em DQ, tá? Depois que 24 horas agora O iOS voltou Não entra em DQ hein galera Por aí o gabinete tá apenas com 2 horas, tá? Então independente, a base tá praticamente toda full steel por dentro Tem 6 ou 12 paredes se não me engano E tá gastando 17 ou 18, galera Então pra mim conseguir deixar ele pelo menos umas 3, 4 horas Eu tenho que farmar muito cartão, né? E eu já tentei farmar cartão aqui depois que eu entrei E eu não consegui, tropa Tem muita gente fazendo cartão Toda hora matando o Alpha Consigo um steelzinho ali Quando eu vou até farmando um ferro mesmo pra conseguir o steel Alguém sempre me mata, enfim Vai entrar em DQ a base e eu não vou conseguir Aumentar o... As horas do gabinete, beleza tropa? Então aproveitando aqui, já que eu vou quitar do servidor mesmo Vou tentar fazer uns outros vídeos, galera Tem duas horas pra terminar o servidor Pra a base começar a cair em DQ Eu tenho bastante pólvora, se não me engano Tem 12k de pólvora ali Ou 10k de pólvora, se não me engano Eu vou tentar, galera, chamar os Platinowski aqui pra poder raidar, né? Vou ter que ficar off agora Vou ter que sair um pouquinho Mas na hora que eu voltar eu vou chamar os Platinowski aí Pra poder raidar uma base com o Alpha, beleza? Fazendo um videozinho Últimos videozinho aí com os Platinowski Então, galera, lembrando também Provavelmente daqui uns 2, 3 vídeos Eu vou postar pra vocês no servidor E vou anunciar o servidor pra vocês aqui, beleza? Pra gente começar o servidor do zero aí Todo mundo junto, beleza? Beleza? O Alpha jogar aí com os inscritos Beleza, Tropa? Então fica ligado aí nos vídeos Se você não for inscrito no canal Já se inscreve, deixa o seu like Tamo junto é nóis Eu vou aproveitar aqui, Tropa Chamar os Platinowski aqui pra trolar eles Pegar uma bomba óleo aqui Colocar no pé dos Platinowski E fazer os Platinowski gritar Pelo amor de Deus, Alpha Não faz isso E daí já tá feito, né, Ben? Já sabe como é que é a história Platinowski vai tomar aquele Aquela bombinha insana, Ben Vou pegar só uma, Tropa Eu tenho 3 aqui Vou pegar uma só Eu vou chamar eles aqui pra dentro da base Vai ficar tudo louco pra vir dentro da base do Alpha Para que eles entram aqui Eu vou trancar a porta rapidamente E vou meter a bomba óleo no chão, Tropa Ah, galera, lembrando também Assim que eu jogar esse servidor com vocês aí Com os inscritos, tá? Aqui, galera Esse vermelho que eu mostrei pra vocês ali Da notificação Foi do Alpha deslogar Tava fazendo o cartão lá na Bomb Shield Do nada, o jogo se logou E aí eu não consegui mais logar Durante o dia inteiro, Tropa Somente no outro dia de tarde De noite, na verdade Eu consegui logar Ah, bomba, Ben Corre, Platina Corre Não tem pra onde correr, Platinowski Não tem pra onde correr, Ben Platina Ah, bomba, Ben Tentei falar pra vocês Que isso é um dia, Platina Os melhores pessoas Tentam falar pra vocês Cuidado que explode, Ben E agora, onde vocês vão? Se vocês tiverem alunos Vai ficar tudo aqui dentro, né, Ben? Platin Meu Deus, o Platinowski Usou o Space Follow me Platin Tá tentando levantar Mas vai levantar Nossa, eu tava com a roupa de ferro, Tropa Nem vi Beleza, quer levantar? Então vamos fazer o seguinte Vou pegar mais uma bomba aqui Quem usa o Space Vai ficar sem Platinowski Fiquei até missãozinho, Tropa Olha só Usou o Space ali Meu Deus, Platin Ah, bomba Não adianta correr Não tem pra onde correr, Platinowski Que o outro Ele não deu nem liberação Ele tá ali até agora Olhando o que o Alpha tá fazendo Ah, pro amor de Deus Por que você fez isso, Ben? Ó, os Platinowski já nasceu Provavelmente tem como um alifone, então, né? Vou abrir a porta Vou deixar isso aí Platin Ah, bomba Onde tá aqui? Ele não vai pegar, não Agora ele não vai querer Ó, o outro usou o Space de novo Ah, não O outro tava ajudando ele Ah, tava ajudando pro lado de fora, Tropa É por isso Acho que nem tava usando o Space não Tinha mais um pro lado de fora Aí, como ele tava me Tava ajudando ele pro lado de fora Mas um deles eu sei que usou Como tá aí, galera? Como eu tava falando pra vocês Depois que eu terminar de jogar Ai, só Ficou uma bomba pra fora, Tropa Ficou uma bomba pro lado de fora ainda Provavelmente vai querer colocar no pé do Alpha agora Agora eu vou pegar o Vou pegar a Katana aqui agora, galera Vou pegar a Tramontina E vou me meter no suescoço Desses Platina aí, Tropa Provavelmente vai pegar aquela bomba Aquele meio todo nos pés do Alpha agora, Bem Ó Onde você vai, Bem? Ó, ele tá com a bomba no chão, Tropa Certeza, ele tá com a bomba na mão Certeza Tá lá mesmo Achei que eu tinha trazido a outra bomba O negócio é abrir e meter a Tramontina Toma 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 Ó a bomba, ó a bomba Platino Quer querer colocar a bomba aí, Platino? Não adianta, Bem O Alpha é o mito da Tramontina, Bem Não adianta O Alpha é a lenda do Tramontina Ó, a bomba tá aqui Sabia que ele ia colocar É, então, né Como eu tava falando pra vocês É assim que eu vou terminar de jogar esse servidor com vocês Provavelmente vai ser um servidor aí De sete dias Ou de três dias, né, Tropa? Porque o servidor se é Furia ou então Aquele ou servidor lá de sete dias Que eu não lembro de novo É, mas enfim, Tropa Depois que ele terminar esse servidor O Alpha vai fazer novamente aquele campeonato, né, Tropa? O campeonato pra jogar com os inscritos aí Num servidor, beleza? Vai ser um outro modelo de campeonato, Tropa Provavelmente vai ser a mesma coisa O ganhador ganha cinquenta reais Ou a Du A Du ganha cem reais, no caso Cinquenta pra cada um Enfim, Tropa Vamos falar mais pra frente Mais os próximos vídeos Vamos falar mais sobre esse campeonato aí Então se você não for inscrito no canal Já se inscreve bem Deixa o seu like Tamo junto é nóis Valeu e tchau Obrigado Ah não, lembrando aqui, galera Tem um outro Platino Eu vou colocar a outra parte aqui também E o outro Platino Eu voltei pra terminar de fazer cartão Pra poder subir o level aqui Subiu o level 15 Pra poder ganhar o dinheirinho, né, Tropa? No final do servidor E aí, galera O Platino Quando o Alpha voltou de novo aqui na base Tinha aqui, galera Um coração, né Eu achei muito bonito isso aqui Eu resolvi gravar também Vou postar aqui também Tudo junto pra vocês Pra vocês verem, beleza? Olha o Platino fazendo a... Eu tentei colocar a bomba Pra ver se pegar o nisso Eles viram a bomba, né, no caso Não deu certo Platino Os Platinovsky lá Fazendo a... Ah tá, Tropa Essas fogueirinhas É pra eles fazerem a macumba Estão falando pra me chamar o drop Mas o Alpha não vai me comprar mais nada Nesse jogo, Tropa Não adianta O Alpha não gasta mais nenhum centavo Ainda gastei, na verdade, né Tive que comprar o planador Pra outra conta do PC lá Não é infinito por vocês, galera Eu gastei o dinheiro do próprio YouTube Na verdade Mas eu... Olha lá, galera O coraçãozinho que eu falei pra vocês aqui, ó Cadê? Olha ali o Platino Foi ele que fez, ó Ainda fez um coração, galera Construiu um coração E mais Ainda colocou aqui, é... Uma seta, Tropa Fez uma seta apontando pra base do Alpha É isso mesmo Achei muito legal, Tropa Postei esse vídeozinho pra vocês também Achei muito legal Vou mostrar ele mais de perto pra vocês verem, ó Olha, ele fez um coraçãozinho aqui, Tropa Achei muito legal esse aqui Também aproveitando, né, galera Mandando um salve pra todo mundo aí Dos Platinosos que entram no servidor do Alpha Mandando um salve pra vocês, galera Infelizmente, o Alpha teve que quitar o servidor, Tropa Mas, enfim Foi um prazer receber vocês aqui, beleza Nos próximos vídeos aí Eu vou falar pra vocês do servidor Que a gente vai jogar todo mundo junto Pra gente se divertir todo mundo junto, beleza Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal se você não for inscrito Esse Platina aqui, galera Vai ser o Platinosos Que o Alpha vai chamar Fez pra ir dupla ainda E sim, Platina Nice Então é isso, galera Próximo vídeo, então Eu vou chamar esse Platinosos Pra poder raidar, galera Os outros já Não sei se já quitaram Ou se foram fazer base Em algum lugar por aí Provavelmente foi fazer base Eu não falei pra eles Que vou quitar agora É, mas enfim, galera Eu vou chamar esse Platinosos Pra poder raidar uma base ali A gente vai lá pra raidar, então Amanhã eu posto o vídeo aqui pra vocês, beleza Então é isso Se você não for inscrito no canal Já se inscreve Tamo junto é nóis Valeu e tchau, obrigado Fui Nice Follow me Follow me Follow me Follow me! Nice! Help me! Wait for me! Let me try! Let me try! I'm trying to kill you! Get away from me! Vamos lá.